Estamos aqui na Câmara do Vereador de Targonquista com o Gleice Leôncio, o Vereador Valdemir e o Dr. Augusto Cândido aqui. Piso anunciado, contempla os professores? Nós esperamos que sim, que não se repita o que aconteceu no ano passado, onde a Prefeita deu piso apenas para as células iniciais e descumpriu a nossa carreira. Ou seja, professores de carreira perderam direitos, perderam valores bem significativos no seu salário. Então nós esperamos que a Prefeita cumpra o piso dentro da carreira, respeitando a carreira. Ou seja, cumpra uma lei respeitando a outra e não desrespeitando como ela fez no ano passado e ainda maquiou esses dados, levando a comunidade de conquistência a acreditar que realmente ela havia cumprido o piso de forma integral. Para por aqui a capaçaria? Ainda não. Nós hoje teremos uma reunião de rodada de negociação à tarde, onde nós vamos entender esse anúncio da Prefeita. Se é realmente um cumprimento integral ou se é mais um fake news como foi no ano passado. O Dr. Valdemir, como é que você vê a situação, professores? Você que é líder da oposição na Câmara. É, veja, o que a gente prega é que seja mantido pelo menos o plano de carreira dos professores. Os professores hoje estão lutando para que sejam mantidas conquistas de outrora. Então, já há coisas consolidadas. Os professores do município hoje não estão lutando por novas conquistas. Estão lutando, pasmo em vocês, para a manutenção do que já existia. O que é um verdadeiro absurdo. E o que causa estranheza também é que porque a Prefeita não anunciou esse piso na mesa de negociação, como é de costume, com os sindicatos que os professores anunciaram por meio da imprensa, de rede social. Então, os professores e nós aqui da Comissão da Câmara queremos entender como está se dando esse reajuste do piso. Se ele está se dando só nas celas iniciais, ou seja, aqueles professores que estão entrando hoje no município, recebem o piso porque não podem ganhar abaixo do piso. Agora, no plano de carreira, aqueles professores que têm lá 30, 40 anos, não recebem absolutamente nada, o aumento de 10, 30, 20 reais apenas, o que não é aumento. Então, o que está acontecendo no município é esse desarranjo de toda uma tabela, de não estar sendo cumprido, a questão do plano de carreira dos professores do município. E nós esperamos que não seja desmontado esse plano, que o aumento do piso seja dado integralmente em toda a carreira. Doutor Augusto Cândido promete fiscalizar essa questão do piso salarial aqui na Câmara? Prometo que me predispôs a fazer, seja dado antes, muitas coisas fiscalizadas. Estamos aqui ouvindo a representação dos professores, o Simp, a Elenil de Igreja, que vem em nome dos professores trazer uma justa solicitação. A gente vê a dificuldade que eles têm, principalmente, pelo que eu entendi aqui na conversa errada, que é que tivemos, de conversar com o Executivo. Existem as secretarias que propõem isso e manifestaram aqui um certo descontentamento, às vezes são muito bem atendidos, recebidos, mas sem uma efetiva resolução final. E por isso eles vêm aqui à Câmara, à Casa do Pouco, sejam muito bem-vindos. É o lugar, realmente, de fazer a briga pelo povo. E nós entendemos que a educação precisa ser, realmente, uma das áreas mais protegidas do nosso município, porque não se transforma uma comunidade sem educação. Estamos juntos com os professores e vamos intermediar, junto com eles, junto com o Executivo, para procurar uma solução. Não se pode deixar de atender uma solicitação deles, um pedido justo, lógico. A gente precisa ouvir agora o outro lado. Quem te ouve um lado sempre acha que o outro lado está errado. Precisamos ouvir os dois lados e aí o Executivo precisa se fazer presente com as secretarias pertinentes.